O Abel tá falando que tá com a macaca aqui. Macaca que é dia de amanhã, tá? Que é dia do meu amigo bicho aqui no Falando Nisso, que tá de volta nesta quinta-feira recebendo o nosso querido amigo dermatologista, doutor Danilo Souza, batendo um papo sobre a nossa pele. É mancha de pele, pele que descama, tá? Como é que você fica com a pele assim? Um pêssego, uma cúteis de pêssego. Liga pra gente ou manda a sua pergunta pelo Face. Mas antes, eu quero dar um toque pra você. Porque, quero falar agora com você, que tem aquele financiamento de carro, de casa, sabe? Tá por aqui. Diz aí, você sabia que mais de 80%, gente, é muita coisa, 80% dos contratos de financiamentos tem cálculos errados? Muita coisa, né? São taxas abusivas, tarifas que não existem, isso mesmo. Você pode estar pagando muito mais do que deveria no seu contrato de financiamento. Aí, se você fizer as contas, você pode, por exemplo, estar pagando o valor de dois carros ou dois imóveis. E claro que isso não pode acontecer. Você comprou um, mas a Accord Company pode te ajudar porque é uma empresa especialista e líder de mercado em análise de contratos de financiamentos. A Accord Company pode baixar suas parcelas e te auxiliar a reaver aquele dinheiro que você está perdendo. Imagina que ótimo! A Accord Company pode diminuir o valor da sua parcela pela metade, em até 50%. Ah, como é que eu faço, Sol? Então, você vai ligar agora mesmo, vai marcar uma consulta gratuita, sem compromisso, porque os nossos consultores vão te atender e eles vão refazer o cálculo do seu financiamento e detalhe, sem custo. Existem por aí milhares de contratos irregulares e você pode estar sendo vítima de um desses contratos. Por isso, você tem que consultar a Accord Company. Anota aí o telefone, hein? Vai perder dinheiro à toa com os outros, não. 0800-772-1991. Cuide do seu dinheiro, proteja o seu patrimônio com a ajuda da Accord Company. Vou repetir o telefone que estão pedindo. 0800-772-1991. Abel Freitas, cuide da nossa língua agora. Por favor, né, minha gente? É isso que a gente quer. Eu estou aqui no celular, no iPad, tudo é fofoca chegando para tudo quanto é lado. Mas olha, gente, o ator Calo Raymond foi pagar um mico, sabe aonde? Em Portugal. Ele foi convidado para ser o rei do carnaval da terrinha e pediu uma quantia absurda. Ele pediu 34 mil euros. Com a crise que está em Portugal, ele virou piada lá. Ele pediu em reais 90 mil reais para fazer esse evento do carnaval português. Sendo que aqui no Brasil ele cobra 50 mil. Queridinho, acorda. Lá a crise está brava. Imagina se chega aqui no Brasil, hein? Bom, e o Roger Flores, aquele jogador de futebol que agora está pedindo emprego lá na Globo? É, que namora, casado com a Débora Seco? Então, meu bem, a gente conseguiu uma foto dele aí. Vamos colocar na tela cheia? Vamos dizer que ele estava numa atitude muito suspeita, numa conversinha com uma loira. O ex-jogador foi visto bem alegrinho durante todas as noites de carnaval. Já na sexta-feira ele estava no Monte Líbano, numa casa de shows carioca, aprontando todas. Bem alegrinho, né? É a manguaça, meu bem. Isso aí está cheirando, ó. É meu amigo bicho, hein? Acorda aí, Débora Seco. Viu? Bom, gente, e piadinha maldosa é essa que está aí no vídeo que a gente vai colocar para vocês? A Graciana Barbosa, a namorada do Belo, está mais musculosa do que ele e foi chamada de Graciane Arruc. Olha aí, ó. Ela dissilou no carnaval. Mas ela não estava assim, viu, gente? Ah, tá. Bom, e passada por mentirosa em rede nacional é a atriz Bruna Marquezine, que a gente acabou de falar aí, que assumiu o namoro com o jogador Neymar. Quem não gostou nada disso foi a nossa amiga Ana Maria Braga. Sabe por quê? Porque ela foi lá no programa da Ana e disse que não estava namorando. A gente colocou uma foto aí do programa, ela foi lá e disse que não estava namorando, que não estava acontecendo nada. Mas, na verdade, a Ana está muito epê da vida com ela, né? Porque não conseguiu a exclusiva. Ainda bem que no nosso programa as fofocas são todas confirmadas, né, Solu de Marais? Tá vendo, Abel Freitas? A Belita fazendo sucesso, né? Bom, gente, vamos para as perguntas que está bombando, Fez. É muito veneno, Pedro Mariano. Bom, a Dirce Vazquez perguntou o seguinte, ela tem muitas manchas brancas em forma de pintas, nos braços e pernas. O que vem a ser isso, doutor? Sendo que ela usa muito protetor solar e não adianta, o negócio está aumentando lá. É, esse tipo de mancha é o contrário. São as manchas, os lentigos brancos, são as leucodermias gutatas. É um nome feio. Nossa, o que é leucodermias gutatas? É um processo de envelhecimento da pele causado pela radiação ultravioleta. Infelizmente, a manifestação dessa doença, ela ocorre anos após a exposição ao sol. O que eu quero dizer, significa que a pessoa tomou sol durante a vida inteira. E agora começa a aparecer. 20, 30 anos após começa a aparecer. Então, é importante utilizar o filtro solar, porque se nós temos uma tendência a ter leucodermia gutata e estamos tendo lesões, significa que nós tomamos muito sol ao longo da vida. Então, a nossa pele já sofreu muito. Mas essas lesões, só com tratamento específico. Está aí a dica, minha linda. Vamos lá, mais uma participação dessa vez pelo nosso telefone. Alô, boa tarde. Boa tarde. Oi, você quer dar seu nome? Meu nome é Ana. Tudo bom, Ana? Tudo bem. Diga, linda. Então, eu queria saber o seguinte. Existem umas manchinhas, elas são uma espécie de rodinhas no rosto, dá na pele, no corpo. E eu gostaria de saber, e tem pessoas que dizem que é por causa de gato, cachorro. Eu gostaria de saber se é isso mesmo ou é proveniente da própria pele. Mas que cor que é? Como é que ela é? Explica pra gente. Ela é redonda, branca, tipo de uma machucadurinha. No rosto? É, ela dá no rosto, na perna, no braço. Será que não é essa tal, dessa leucodermia? É difícil, mancha é difícil. É, quando a gente fala algumas lesões, você consegue até entender o que a pessoa está tentando descrever. Outras, você precisa visualizar. Pode ser a leucodermia gutata, pode ser o que a gente chama de pitirise alba, que a gente vê mais frequentemente em crianças, né? Aquelas manchinhas no rosto, que no passado acreditavam ser devido à parasitose intestinal. Então, assim, é difícil, né? Tem que analisar. Tem que analisar. Tem que analisar, procurar um dermatologista pra fazer a avaliação. Ok. Abel, dá tempo de mais uma? Última perguntinha. A Aparecida Fátima diz o seguinte. Ela tem a pele muito seca, racha o pé, racha a mão e o cantinho do olho, inclusive, dói. O que pode ser, doutor? Nossa. O excesso de pele seca pode causar descamação. Agora, pode ser uma blefarite, né? A gente tem, pode ser uma doença da região de pálpebra, alteração, inflamação da região, das glândulas da região da pálpebra, que leva à inflamação. É difícil a gente diagnosticar sem visualizar, sem examinar corretamente, né? Nem esse é o objetivo. Mas, pode ser uma blefarite secundária ou uma rosácea. Então, poderia ser uma causa. Mas, tem que procurar ou um dermatologista ou um oftalmologista. Ok. Gente, mas ficou tanta gente de fora aqui. Tanta gente de fora. A gente vai trazer. O doutor Danilo está sempre com a gente aqui, não falando nisso, nos orientando. Dani, muito obrigada mais uma vez. Prazer é meu mais uma vez estar aqui com vocês. Pela sua participação. Obrigada. E o telefone, doutor, a gente pode dar só fora do ar, tá bom, gente? No ar a gente não pode, não. Vou postar no Face. Abel, quem faturou a limpeza de pele? Quem faturou o prêmio? Olha, a Andréia Cristina faturou os prêmios CD e as pizzas. E quem faturou a limpeza de pele foi a Isabel Rezende, que está com aquela pele seca. A gente vai dar pra você. Aproveita pra tirar suas dúvidas lá, tá certo? Quero agradecer vocês pela participação. Mais de 20 pessoas hoje ficaram sem respostas. Mas, a gente vai passar pro doutor e ver se ele responde. Danilo, obrigado pela sua participação. E conta pra mim, pelo amor de Deus, o que vai ter no programa de amanhã. Amanhã a gente vai cuidar da sua macaca. Adoro. Da Danilo e da sua macaca. Vai ser bom, hein? Amanhã é dia do meu amigo bicho ao vivo. Doutor Marcos Massal, veterinário do Polipet, aqui tirando todas as nossas dúvidas. Fiquem com Deus e a gente se vê amanhã. Não se esqueçam, hein? Quem participar do Facebook concorre a prêmios. Já pode deixar sua pergunta pra amanhã também. Beijo e fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.